Muito bem, estamos aqui no site do Projeto ACBR Este é o endereço do site Projetoacbr.com.br Automação Comercial Brasil Então esse é um projeto que já reúne aí mais de 100 componentes com o código fonte aberto Esse projeto foi fundado aí em 2004 Então são aí 16 anos, estamos em 2020 16 anos dedicados ao desenvolvimento desses componentes que ajudam muito aí a comunidade de desenvolvimento de software Temos aqui algumas perguntas frequentes O que é o Projeto ACBR ACBR significa Automação Comercial Brasil É um projeto de código aberto, gratuito de componentes e programas destinados ao desenvolvimento de aplicações do segmento da automação comercial O fórum conta aí com uma comunidade com mais de 75 mil usuários Quase todos eles são desenvolvedores de software Acredito que todos eles aí devem ser desenvolvedores de software Essa comunidade que está ativa ajudando nessas soluções O projeto ACBR possui soluções capazes de atender as demandas dos desenvolvedores de qualquer linguagem de programação Isso é o que nós vamos destacar aqui nesta apresentação Para quem o ACBR é feito? Empresas e desenvolvedores de aplicação do segmento de automação comercial Atualmente o ACBR é utilizado na produção de centenas de aplicações comerciais existentes no Brasil E portanto utilizado diariamente por milhares de usuários De fato é um projeto bem consolidado O projeto ACBR Daí tem aqui o que não fazemos Eles não fazem aplicações para o usuário final Então o foco aqui é o desenvolvedor Como usar o ACBR Então se você utiliza o objeto de Pascal Ou seja, o Délfia ou o Lázaro É nativo, tá? Se você utiliza outras linguagens de programação Existem duas opções Que é o ACBR Monitor E o ACBR Libre Vamos falar dessas soluções posteriormente, tá? Como agilizar o desenvolvimento Como obter suporte Tem o fórum livre E tem o serviço de atendimento ao cliente Quanto custa o ACBR? Nada, tá? O ACBR é gratuito O código fonte está disponível Na internet, no repositório O código é aberto A licença é uma licença que não permite o fechamento do código, tá? Ele pode ser utilizado em aplicações comerciais de código fechado Então você não precisa abrir o código da sua aplicação Não tem essa necessidade, tá? Mas o código da ACBR é aberto, tá? Isso aí é garantido, né? Eles não vão fechar o código do ACBR Os fontes do ACBR Aqui eles se encontram sobre a licença LGPL Estão disponíveis aí no repositório, tá? O ACBR ele é feito em Lázaro Utilizando o Free Pascal E é totalmente compatível com o irmão mais rico do Lázaro Que é o Delphi, né? Os projetos eles podem ser disponibilizados para várias plataformas, tá? Visto que o Free Pascal, né? No caso do Lázaro, ó O Lázaro é a ideia, o Free Pascal é o compilador Ele pode compilar para Linux, para Windows Para o MacOS, tá? Sem nenhum problema, tá bom? Como é que o ACBR é administrado? Aí tem aqui como é que funciona a questão da administração do ACBR Sobre a fundação dele Foi fundado pelo Daniel Simões de Almeida em 2004 E ele continua ativo Firme e forte aí no projeto ACBR, tá?